Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo para o Curso dos Seus Sonhos. Sou o professor Doutor Grilo e você está na nossa 18ª aula de ciência da natureza e suas tecnologias, voltada para a prova, nem seja. E dessa vez, para falar de um assunto que cabe bastante na sua prova, se você fez a última, você sabe, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os metais, quais são os metais que o Brasil tem, quais que são mais dependentes, exatamente, um pouquinho da história e quais que são aqueles que são os mais importantes. Então esse é um assunto bem importante. Antes de iniciar, não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, de compartilhar esse link aqui o máximo possível, de se inscrever no canal, de compartilhar, de divulgar para a galera, de dar uma olhadinha na descrição e caso queira, torne-se membro do canal, tá bom? Então seja muito bem-vindo para os seus sonhos. Vamos começar então falando sobre esse aspecto bem importante. Bom, o primeiro metal descoberto que a gente tem notícias foi o cobre, justamente, né? Porque ele está mais próximo ali da superfície e ele foi descoberto, pessoal, no Oriente Médio, ainda na pré-história. Muito bem. E qual que é a vantagem do cobre? Principalmente duas. Entre outras, duas são muito importantes. A primeira delas que você tem que saber para a sua prova é que ele é um grande condutor de eletricidade. Não é à toa que a gente usa cobre nos fios elétricos hoje. E também ele impede a passagem de luz, o que também permite, né, preservar bastante o interior de muitos objetos que tem o cobre, tá? Outra vantagem, ele é bem adaptado em várias formas. Lembra que a gente falou sobre as transformações dos metais e tudo mais? Pois é. Porém, não vamos esquecer, hein? Toda vez que eu quero modificar o metal, é necessário calor. E se eu estou utilizando calor, eu estou fazendo queima. Se eu estou fazendo queima, estou liberando o CO2 para a atmosfera. Bom, pessoal, tanto o cobre quanto o ferro, você tem que saber que eles são extraídos de maneira bruta na natureza, tá? Você não precisa de um outro alimento para conseguir fazer a sua extração, tá bom? Tanto o bronze quanto agora o aço, eles são necessários em novas misturas. Você tem que saber que o bronze e o aço, a gente não faz, a gente não retira o aço da natureza. Precisa de uma transformação. Então, como que a gente faz o aço? A gente utiliza o carvão, a gente junta com o ferro para virar aço, tá? Então, quantos metais tem? Bom, existem muitos metais. Hoje, nós temos o conhecimento e nós utilizamos alguns mais, outros menos, dependendo da sua necessidade. Até mesmo para que eles servem. Nós conhecemos 68 metais. É metais pra caramba, só que não cai 68 na sua prova, tá? Quais são aqueles mais usados? Isso você tem que saber. Os mais usados, hoje em dia, entre todos os metais, são a prata, o ouro, o chumbo, o ferro, o estanho e também o cobre que a gente viu agora. E também você precisa saber, que está caindo bastante na sua prova, um pouquinho da concepção de história, tanto do ferro quanto do aço. O ferro, pessoal, a gente tem a noção dele já na pré-história, tá? Porém, o aço que a gente vê, por exemplo, em grandes prédios e tudo mais, a gente acabou descobrindo apenas em 1856. Ou seja, no meio ali do século XIX. Bom, qual que é a vantagem de utilizar o ferro, por exemplo, numa construção de um prédio? Obviamente, porque o aço, ele é muito, muito, muito mais resistente, tá? E isso a gente já descobriu e já utiliza desde a Revolução Industrial. Em que período, pessoal? Na Revolução Industrial, na Inglaterra. Muito bem. Lembra que a gente falou sobre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial? Muito bem. Bom, o que você tem que saber também? Que o aumento da indústria do aço aumentou também duas coisas. Primeiro delas, o desmatamento e a Segunda Poluição, tá? Desmatamento, quando a gente está falando, é quando a gente retira as águas da natureza. E a poluição, óbvio, através da queima de carvão, tá? Porque a gente precisa sempre fazer uma queima para produzir esse material. E para onde que vai? Vai para o CO2, para a atmosfera. A atmosfera, a gente acaba afetando o quê? O que o CO2 faz? Acaba afetando a camada de azul. Muito bem. E, ó, tanto o ferro quanto o aço, hoje, nós utilizamos para várias situações. Desde aparelhos domésticos, no nosso dia a dia, na construção civil, em muitos prédios. Por exemplo, nos transportes, para construir esses veículos que nós temos, tá? Até mesmo os trilhos de trem, por exemplo. E até na agricultura. Então, você vai ver que, tanto o ferro quanto o aço, hoje em dia, a gente utiliza bastante. É só você olhar ao redor aí do seu dia a dia. Lembrando, hein, que tanto um quanto o outro, a gente consegue fazer a reciclagem, que é muito importante por vários motivos que a gente fez. E a gente consegue, sim, que eles percam a sua propriedade. Ou seja, a gente pode, sim, reutilizá-los novamente naquilo que eles foram originalmente feitos, até em outro material. Desde que haja queima, tá? Mas é muito importante, sim, você fazer a reciclagem para evitar que sejam extraídos mais metais ainda do meio ambiente. Bom, isso é também o que tem que saber, tá? Olha, quais são os recursos minerais mais abundantes que nós temos no Brasil? É, e vou ser bem sincero com você. A gente não trabalha no potencial que a gente tem, tá? Muitas vezes, algumas delas não são muito valorizadas, outras são deixadas de lado. Mas, olha, olha o potencial que tem, tá? Dos 68 metais que existem, 11 a gente tem em abundância no nosso país. Então, a gente consegue utilizar para a matéria de consumo interno dentro do país, como também exportar alguns mais, outros menos. Então, eu tenho que saber exatamente o que a gente está a cada um? Não, né? Você tem que saber os 11. Quais são, Vitor? Petróleo, acho que a grande maioria conhece, né? Por causa da Petrobras e tudo mais, da Vale. A gente tem o carvão, a gente tem diamantes, o ferro, bauxita, o cobre, que a gente falou agora no começo, o estânio, o manganês, o níquel, o ouro e o nióbio. É, o nióbio, que é usado em muitos aparelhos domésticos, até na televisão e tudo mais, né? O pessoal aí da política gosta bastante. Então, são esses 11 que você tem que saber para a sua prova do Enseja. Um outro aspecto que você também tem que saber para a sua prova são aqueles metais que o Brasil tem a dependência, ou seja, que ele precisa para o seu próprio consumo interno, mas, infelizmente, não tem na sua natureza, né? Porque depende muito de você ter no seu território. Então, quais são eles, Vitor? São os 7 que você também tem que saber. É a prata, o tungstênio, o florita, chumbo, enxofre, potássio e o fosfato. Outro ponto que sua prova também tem perguntado, você tem que saber aonde ficam as maiores reservas, principalmente os estados onde tem mais metais que a gente consegue explorar. Também são 7, também são fáceis de decorar. Olha, Minas Gerais, Minas Gerais, veio daí o nome, Pará, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso e também o Sergipe. É verdade, são esses os 7 estados que o Brasil tem as maiores reservas de minérios. E, por fim, pessoal, as principais empresas. Bom, você sabe, por exemplo, Petrobras, né? Que todo mundo conhece, que é uma empresa público, mas também tem uma parte ali de acionistas e tudo mais. Então, ela é considerada pública e privada. Não vou entrar em detalhes porque não cai. Mas essas duas aqui, ó, tem caído na sua prova. Então, você tem que saber. A principal disparada empresa privada, ou seja, uma empresa particular que atua na exploração de minérios, é a Companhia Vale, que antigamente chamava a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje só se chama Vale, tá bom? E, num grau bem menor, mas ainda também muito importante, a gente tem a Samarco. Pessoal, encerramos por aqui, então, a nossa 18ª aula de Ciência da Nature e suas Tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, comentar aqui embaixo e compartilhar esse link, por favor. Caso queira, torne-se membro do canal, que vai ajudar muito, tá? E também, dá uma olhada na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!